Item 6, processo 48.500, 918.2012.96 e 276.2012.25. Resultado da audiência pública nº 32, instituída com vistas a colher subsídios e informações para o aprimoramento da proposta referente à terceira revisão tarifária periódica de 2012 da CELESC Distribuição S.A. A vigorar a partir de 7 de agosto de 2012, bem como para o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente a interrupção com unidade consumidora e de frequência equivalente a interrupção com unidade consumidora para o período de 2013 a 2016. O diretor relator, doutor André Pepitone, informa o que há pedido de sustentação oral. Entre 17 de maio e 18 de junho de 2012, com sessão presencial em 1 de junho de 2012, foi realizada a audiência pública 32 de 2012, com vistas a colher subsídios e informações para aprimoramento das propostas referentes à terceira revisão tarifária periódica da CELESC Distribuição S.A. A vigorar a partir de 7 de agosto de 2012, bem como foi tratada na audiência pública o processo que diz respeito ao estabelecimento dos indicadores de qualidade da concessionária, o DEC e o FEC, a vigorar de 2013 a 2016. A Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição, por meio da nota técnica nº 102, de julho de 2012, analisou as contribuições apresentadas na audiência pública e apresentou a proposta para a fixação dos limites para os indicadores DEC e FEC da CELESC, para o período de 2013 a 2016. Já em 13 de julho de 2012, conforme previsto no submódulo 10.1 do PRORET, foi encaminhada a proposta final da revisão tarifária da CELESC, a CELESC e também ao seu Conselho de Consumidores. Em 20 de julho de 2012, na sede desta agência, foi realizada a reunião entre os representantes da empresa e seu Conselho de Consumidores, para discussão da proposta final da revisão tarifária, ocasião em que a CELESC e o Conselho de Consumidores apresentaram suas contribuições finais. Na sequência, a SRE, mediante a nota técnica 246, de 25 de julho de 2012, submeteu à diretoria colegiada os resultados da revisão tarifária da CELESC, relativo ao terceiro ciclo de revisão tarifária, consolidado após a análise das contribuições trazidas no âmbito da audiência pública 32-2012. A Procuradoria-Geral da Anel conheceu da minuta de resolução homologatória e também avistou. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Fânio Moritz Luz, representante da CELESC. Senhoras e senhores diretores da Anel, bom dia. Estamos chegando ao final do processo da terceira revisão tarifária da CELESC. Na última simulação encaminhada pela equipe da SRE, houve a concordância da CELESC em todos os itens, porém restou um último pleito, o qual eu estarei apresentando a seguir. O objetivo desse pleito é relativo à diferença nos valores da base de remuneração do segundo ciclo. No momento em que se analisou o fechamento da base blindada, a sua revaliação, bem como o fechamento da base incremental do terceiro ciclo, observamos, na verdade, não um erro de cálculo, mas uma transposição de valores equivocados entre os documentos que concluíam a fiscalização e as notas técnicas relativas ao processo. Nos resultados finais da segunda revisão tarifária, nas notas técnicas 225 e 237, a 225-2008 e, posteriormente, na revisão, a 237-2009, os valores apresentados para a base de remuneração bruta de R$ 3,652 bilhões e remuneração líquida de R$ 1,845 bilhões, na verdade, eram valores transitórios que sofreram ajustes e, nos documentos, especificamente no RAF de 2008, eram apresentados a base de remuneração bruta de R$ 3,641 bilhões e a base de remuneração líquida de R$ 1,919 bilhões, valores que tinham uma diferença em torno de R$ 10 milhões na bruta e de R$ 74 milhões na líquida. Por conta dessa diferença, aplicando os índices da segunda revisão tarifária, taxa de depreciação de R$ 4,38, o custo médio ponderado de capital de R$ 9,95, constatamos uma diferença contra a Celeste de R$ 476 mil na cota de reintegração e uma diferença em favor da Celeste de R$ 11 milhões na remuneração bruta de capital, com uma diferença final em favor da Celeste de R$ 10 milhões e R$ 719 milhões e R$ 635 mil e R$ 69 mil. Isso, base de julho de 2008. A seguir, nós fizemos a nossa apresentação dos valores anuais, que refletiam diretamente na parcela B, aplicando os reajustes de 2009, 2010 e 2011 e, por fim, fazendo a correção desses períodos com IGPM até julho de 2012. Então, temos um valor histórico de R$ 44,9 milhões e valor corrigido a julho desse ano de R$ 50,5 milhões. Então, o pleito que fazemos aqui é que tenhamos reconhecido ainda nessa revisão tarifária essa diferença. Como a base atual, blindada e incremental, já refletem justamente esses valores, o pedido se faz na forma de componente financeiro. Isso é o que tínhamos a apresentar. Eu concluo a apresentação parabenizando a equipe técnica da ANEL, pelo trabalho conduzido com muita competência e muita transparência. E até me perdoem todos os técnicos envolvidos, eu gostaria de citar o excelente trabalho de fiscalização coordenado pelo Miguel, da SFF, e o excelente trabalho geral de coordenação do Alisson, da SRE. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Procuradoria. Farei uma manifestação conjunto por item 6 e item 7. Ambos tratam do processo de revisão tarifária, terceira revisão tarifária periódica, cuja fundamentação legal decorre da competência da ANEL para a prática da homologação tarifária, prevista no artigo 3º da Lei nº 9.427, de 96, e seguindo os ditames do serviço pelo preço, conforme estabelece a Lei nº 8.987, de 95, e os artigos 14 e 15 da Lei nº 9.427, de 96. Ao ver da Procuradoria, portanto, observados as cláusulas contratuais, especificamente a cláusula 7, os itens 6 e 7, estão em condições de serem submetidos à apreciação do colegiado. Trata-se de análise da proposta final de revisão tarifária da CELESC, submetida à audiência pública 32-2012, detalhada por meio da nota técnica 246-2012 da SRE. Conforme detalhado na nota técnica, aplicando-se as metodologias definidas no módulo 2 do PRORET, a terceira revisão tarifária periódica da CELESC conduz ao efeito médio tarifário para os consumidores da distribuidora de menos 0,32%. Na proposta submetida à audiência pública, o efeito médio para o consumidor foi de 0,32%. O reposicionamento tarifário econômico calculado em 3,99%. Ao reposicionamento tarifário, foram adicionados os componentes financeiros, que correspondem a 1,84%. Finalmente, foram subtraídos os componentes financeiros incluídos no reajuste tarifário anterior, correspondentes a menos 6,14%. E essa movimentação tarifária, que está ilustrada no gráfico 1, ele conduz ao efeito médio ao consumidor de menos 0,32%. O detalhamento do efeito médio, ele está aberto na tabela 1, conforme podemos verificar, sendo que, para o consumidor B1, que é aquele que se classifica o residencial e baixa renda, a proposta que está sendo encaminhada para o colegiado é uma redução tarifária de menos 4,81%. A redução tarifária dos subgrupos A1, A2 e A3, conforme podemos depender da tabela, ela ocorreu principalmente em razão das reduções dos encargos relativos a CCC e também na parcela B. As tarifas do subgrupo tarifário A4, A3A e do grupo B foram fortemente impactadas pela elevação dos custos de compra de energia. Já o aumento tarifário percebido pelos subgrupos B2, B3 e B4, em contraposição à redução observada no subgrupo B1, deve-se ao processo de equalização entre as tarifas dos subgrupos tarifários do grupo B, conforme estabelecido no módulo 7.3 do PRORETE. A tabela 2, ela apresenta os valores de cada um dos itens da receita da revisão tarifária, o impacto de cada componente no reposicionamento tarifário, bem como a participação percentual da receita requerida. E aí, senhores diretores, a gente pode observar que, no que diz respeito aos encargos setoriais, o impacto na revisão tarifária é de menos 1,92%, e o que contribuiu mais para esse efeito ser negativo foi a CCC com redução individualizada de menos 3,13%. No que diz respeito ao fio, a transmissão, teremos uma elevação de 0,17%, e aí o maior impacto, que é a compra de energia respondendo por 5,04%, sendo que o ICC-AR de energia nova responde por 5,23%, que é o que causa o maior impacto, a gente vai abordar melhor esse tema. Nesse bojo, então, a parcela A, ela responde por 3,29%. No que diz respeito à parcela B, que é onde, de fato, se aplicam as regras do terceiro ciclo, a redução é de menos 4,92%. E aí a gente depreende uma redução dos custos operacionais, uma redução na remuneração de menos 2,92%, na depreciação de menos 1,36%. E aí, combinado com os financeiros do IRT anterior, que são retirados de 6,14%, temos o componente financeiro que está entrando de 1,84%, e tem o reposicionamento com financeiro de 5,82%, e sendo o efeito médio para o consumidor, como já abordei, de menos 0,32%. O reposicionamento tarifário após a inclusão dos componentes financeiros, então, é de 5,82%, e ele é composto pelo impacto positivo de 3,29% da parcela A e a redução de menos 4,92% da parcela B. Contribuíram ainda ao fato de os componentes financeiros terem valor positivo na revisão tarifária e a retirada de componentes financeiros positivos considerados no reajuste anterior para dar o efeito médio ao consumidor. No que diz respeito à parcela A, cujos custos têm seu repasse ao consumidor assegurado no contrato de concessão e distribuição da CELESC, que é o número 5699, merece destaque a redução de quase 50% em relação ao ano anterior da CCC, em decorrência da consideração do custo unitário proposto para o exercício de 2012, que é de 7,75% e o anterior era R$ 15,00 por MWh. Ainda no tocante à variação dos custos da parcela A, cumpre ressaltar a elevação dos custos com a aquisição de energia elétrica em razão do aumento da participação dos leilões de energia nova no conjunto de contratos da CELESC, conforme demonstrado na tabela 3. Note-se que os leilões de energia nova com início de entrega em 2012 apresentam preço de energia superior ao custo médio da distribuidora. E aqui a gente apresenta uma tabela, na primeira duas colunas, o montante em MWh, e na sequência duas colunas com os montantes em reais por MWh, tanto no momento do reajuste de 2011 e agora que estamos praticando a revisão de 2012. Então a gente pode depender que o CCAR de energia velha, ele teve uma redução de 9,53% em relação ao ano passado, e o custo dele, valorado no processo de revisão, é de R$ 126,00. E ele foi trocado, substituído por energia nova, que teve uma ampliação de 14% ao custo de R$ 150,00. Então sai uma energia valorada a R$ 126,00, entra uma energia valorada a R$ 150,00, e é isso que justifica, em grande medida, o aumento na aquisição de energia. Aqui também a gente fez o gráfico no formato de pizza, que permite representar esse efeito. Você vê, podemos observar, senhores diretores, a energia velha no reajuste de 2011, correspondendo a 32,4% do mix da empresa, sendo que agora, em 2012, ela passa para 28,6%. Isso em função, claro, do término dos contratos de energia velha. Então há uma redução de energia velha e um aumento da energia nova, que está representada em vermelho, que passa de 38,9% para 43,5%. Isso está bem demonstrado no gráfico. Cabe também mencionar que houve queda do montante de energia dos contratos bilaterais, em função da não consideração do contrato com a CESAM, pendente de regularização, conforme informado pela CEM, por meio do Memorando 183, de 2012, na medida em que tal contrato possuía preço de compra mais baixo que os demais, sua não consideração provocou aumento de preço médio de compra de energia dos contratos bilaterais. Por fim, também impactou o custo de compra de energia e o aumento previsto para o dólar, que é o que valora a energia proveniente de Itaipu. Com relação às perdas não técnicas, é relevante destacar que ao longo do segundo ciclo, a CELESC teve sua meta de perdas não técnicas sobre o mercado de baixa tensão fixada em 4,7%. Já para as perdas técnicas, que são calculadas considerando a energia injetada, foi fixado o percentual de 6,17%. Para o terceiro ciclo, o percentual de perdas não técnicas foi reduzido de 4,70% para 2,83%, percentual correspondente ao nível mais baixo alcançado pela empresa no segundo ciclo de revisão tarifária. Com relação às perdas técnicas, o percentual sofreu pequeno aumento, ele passou de 6,17% para 6,34%, o que impactou positivamente também o custo de compra de energia, que teve que se ampliar o montante de megawatt hora nesse mesmo patamar. No que diz respeito à parcela B, temos que essa abrange os custos não gerenciáveis das distribuidoras, os quais são simplesmente repassados às correspondentes tarifas. A parcela B, objeto central da revisão tarifária, periódica, ela compreende entre os seus principais itens o custo de administração, operação e manutenção, ou seja, os custos operacionais eficientes, e também compreende o custo anual dos ativos, ou seja, o custo dos investimentos prudentes realizados pelas distribuidoras. O gráfico 3, ele demonstra os fatores que contribuíram para o crescimento da parcela B da Celesc do segundo ciclo, até o último reajuste tarifário. Desde o segundo ciclo, o crescimento da parcela B foi de 41,22%. A SRE, em sua nota técnica, informa que o principal fator contribuinte para a variação da parcela B, ao longo do segundo ciclo, foi o crescimento de mercado na concessão da Celesc, que representou aumento de 17,39% no período. Observa-se o impacto da parcela B na revisão tarifária, haja vista que os custos definidos no terceiro ciclo, conduziram ao crescimento da parcela B relativamente ao segundo ciclo, crescimento este maior que aquele resultante do reajuste tarifário. Para fins de reposicionamento tarifário, o valor dos custos operacionais a ser considerado no terceiro ciclo é definido a partir da atualização dos custos definidos no segundo ciclo, levando-se em conta a variação dos índices de inflação, o crescimento do produto e os ganhos médios de produtividade observados no período em análise, conforme a expressão que segue, expressão aqui que já está consagrada nas regras do terceiro ciclo. Ao analisar a evolução dos custos operacionais a cada ano do ciclo tarifário, ajustados de acordo com as regras do terceiro ciclo, percebe-se que os valores faturados, calculados proporcionalmente à receita faturada calculada a cada reajuste, estiveram consistentemente abaixo daqueles que obteriam pela aplicação da correção segundo a metodologia do terceiro ciclo e é o que demonstra o gráfico 4 em tela, onde nós temos a linha azul, que seria o segundo ciclo ajustado, sempre superior, e com as regras do PRO-RETE no terceiro ciclo, os pontos inferiores. A diferença entre os custos operacionais definidos no segundo ciclo, atualizados segundo a equação 1, e os custos operacionais atualmente inclusos na tarifa da Celesc, resultou em menos 2,6%. Isso provocou um impacto no reposicionamento tarifário de menos 0,32%. Sobre os custos anuais, anual dos ativos, senhores diretores, temos que esse é formado pela remuneração do capital e pela cota de reintegração regulatória. A primeira, que é a remuneração do capital, ela corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela concessionária e depende fundamentalmente da base de remuneração líquida e do custo do capital. E a segunda, que é a cota de reintegração regulatória, ela corresponde à depreciação e à amortização dos investimentos realizados e tem por finalidade de recompor os ativos afetos à prestação do serviço ao longo de sua vida útil. A cota de reintegração regulatória é dependente basicamente da base de remuneração bruta e da taxa de depreciação. Quanto à remuneração do capital, a SRE informa que houve redução de menos 34,8% em relação aos valores hoje inclusos nas tarifas, o que representou um impacto de menos 2,92% sobre as tarifas. Essa redução, ela decorreu do volume de investimentos feitos, que resultou num crescimento da base de remuneração líquida menor que o crescimento da parcela B, em função da queda da UOC, que, como todos já sabem, no terceiro ciclo, ela passa a ser 7,5%. O gráfico 5 apresenta ambos os efeitos devidamente segregados. Então nós temos aqui a remuneração do segundo ciclo, o efeito da UOC de menos 23,9%, culminado com o efeito da base líquida, leva-se à remuneração do terceiro ciclo. Quanto à cota de reintegração regulatória, houve também redução, Srs. Diretores, e agora de menos 27,6% em relação aos valores atualmente já inclusos nas tarifas, o que representou um impacto tarifário de menos 1,36%. Essa queda se deu também em função do volume de investimentos feitos, que resultou num crescimento da base de remuneração bruta menor que o crescimento da parcela B, e, sobretudo, pela queda da taxa de depreciação também aqui no terceiro ciclo. E o gráfico 6 apresenta esse movimento. Nós temos o efeito da taxa de depreciação, que implicou numa redução de menos 13,4%, e o efeito da base bruta de menos 11,4%. Sobre o ajuste da parcela A em função dos investimentos realizados, parcela, desculpe, ajuste na parcela B em função dos investimentos realizados, temos que, no segundo ciclo de revisão tarifária, definiu-se, por meio da resolução normativa 234, de 2006, que, na hipótese de os investimentos então estimados pelas distribuidoras serem inferiores aos verificados quanto à realização do terceiro ciclo, o fator X calculado para o segundo ciclo seria recalculado com a substituição dos valores de investimento previsto pelos investimentos de fato realizados, mantendo-se inalterados os demais parâmetros. No caso da CELESC, a gente observa que os investimentos realizados informados pela distribuidora se mostraram inferiores aos valores previstos no segundo ciclo em aproximadamente menos 1,5%. Assim, o fator X definido no segundo ciclo foi revisto e resultou em um delta X de menos 0,09%. Sobre os componentes financeiros, nós temos aqui a lista deles na tabela 4, dá um total de 85 milhões, aproximadamente, e dentre os componentes financeiros com valor positivo destacam-se a sobrecontratação de energia afetada pelos baixos valores de PLD alcançados no ano de 2011, a CVA de compra de energia, o déficit do Programa Luz para Todos e também os custos decorrentes da implantação do Manual de Controle Patrimonial, que no caso da CELESC ficou em R$ 5,8 milhões, aproximadamente. Já em relação aos componentes financeiros negativos, destaca-se o item referente à neutralidade dos encargos setoriais, que alcançou valores expressivos em função do elevado crescimento do mercado experimentado pela empresa no período. Destaca-se que os subsídios tarifários passam a ser compensados na própria estrutura tarifária, não sendo mais necessário considerar como componente financeiro previsão de subsídio para os próximos 12 meses. Conforme observado pela área técnica, os valores constantes da tabela 4 tratam-se, portanto, simplesmente do ajuste entre os montantes efetivamente apurados no período de referência e a previsão feita no reajuste anterior. Sobre o recálculo da revisão tarifária do segundo ciclo, e aqui, senhores diretores, eu vou abordar o tema que foi colocado da tribuna pelo representante da CELESC. Por ocasião do processamento do segundo ciclo de revisão tarifária da CELESC, a SFF informou a SRE por meio do memorando 1139 de 30 de julho de 2008 os valores relativos à base de remuneração definitiva validada por aquela superintendência. Tais valores foram, então, utilizados pela SRE no processamento da revisão tarifária do segundo ciclo da CELESC. Senhores diretores, aqui eu vou explicar, mas já os alerto, que houve um problema nesse valor, que foi feito o laudo de avaliação, identificado o valor definitivo, sendo que o valor informado pela SFF para a SRE não condiz com o valor do laudo, sendo o valor inferior. Então, caracterizado aqui um erro material. que o cálculo está correto, porém, o número que foi transladado para o memorando não representa o valor do cálculo. Ocorre que, mediante o memorando número 1137 de 2012, a SFF informou a SRE que constatou-se que haviam incorreções no valor desinformado da SRE em 2008. Conforme informado pela SFF, o valor encaminhado à SRE não correspondeu ao valor verificado e validado pela fiscalização. Verifica-se dos autos que a SELESC, mediante carta sem número, protocolada em 20 de julho de 2012, solicita o reconhecimento da diferença entre os valores de remuneração e a cota de depreciação efetivamente remunerados no segundo ciclo e os valores agora reconhecidos cabendo a sua inserção na receita requerida para o terceiro ciclo. A questão é que, tanto a nossa superintendência e a SELESC só identificaram esse problema agora, em 2012, depois de fim do segundo ciclo de revisão tarifária. Então, aqui no bojo desse processo, o que é que foi feito? A base incremental do terceiro ciclo foi inserida sobre os valores corretos validados pelo laudo da fiscalização do segundo ciclo. Porém, ficou essa discrepância que tem que ser tratada da base correta do segundo ciclo. Em 24 de julho de 2012, a SELESC protocolou a carta sem número, na qual pleiteia que seja considerado como componente financeiro nessa revisão, e aqui é o valor dessa diferença, senhores diretores, R$ 44.944.000,00, aproximadamente, referente à diferença entre o valor da base de remuneração apurado pelo SFF e aquele que, de fato, foi praticado no segundo ciclo. Em 25 de julho de 2012, a SELESC, via fax, apresentou um novo cálculo para esse componente financeiro, alegando que, corrigido pelo IGPM até junho de 2012, ele resultaria, agora já corrigido, com a nova data base, R$ 50.000,00,00, aproximadamente. A SRE entende que, neste momento, é ainda prematuro a consideração deste componente financeiro, tendo em vista as questões de natureza jurídicas envolvidas e pouco tempo disponível para se aprofundar na análise do tema. E aqui, a SRE, ela aponta essa argumentação no que concordo, porque o problema só foi identificado há poucos dias. Ninguém questiona o direito da empresa e o fato, reconhecemos, que o valor empregado no segundo ciclo foi a menor. Entende-se que não há como discordar da posição cautelosa adotada pela área técnica. Como efeito, compreende-se mais adequado proceder à abertura de processo administrativo específico a ser devidamente instruído pela SFF com sorteio imediato de relator, e aqui cabe a observação para a Secretaria-Geral que providencie, se não for no próximo, no máximo, no subsequente à distribuição desse processo, para que, assegurado o contraditório e a ampla defesa da concessionária, seja analisada a questão de saber se é devido ou não o componente financeiro pleteado, haja vista que o pedido foi apresentado muito após a aprovação relativa ao segundo ciclo. Cabe, entretanto, destacar que, caso essa diretoria colegiada venha decidir no sentido do reconhecimento do direito ao componente financeiro, tal reconhecimento pode ser realizado em quaisquer um dos processos tarifários subsequentes. É relevante registrar que o valor da base incremental do terceiro ciclo foi acrescentado ao valor efetivamente verificado e validado pela fiscalização do segundo ciclo, encontrando-se, portanto, corrigido para o futuro o erro de informação prestado pela SFF à SRE. Então, eu volto a afirmar que, para o terceiro ciclo, a base incremental foi somada no valor validado pelo SFF do segundo ciclo. agora temos que tratar o passado e eu acho prudente esse encaminhamento de abrir um processo em apartado para avaliar os valores e avaliar as questões jurídicas tendo em vista que já está transcorrido quatro anos. Os gráficos 7 e 8 a seguir apresentam a participação de cada segmento de custo na composição da receita da distribuidora sem contributos e aí nós temos vou me analisar comentar o gráfico 8 onde o serviço de distribuição representa 16,6% o custo de energia 38,1% a transmissão 7,7% encargos setoriais pesando em 11% na tarifa da Selesc e os tributos como ICMS PIS e COFINS representam 26,2% seja pesado aqui a parcela de encargos e tributos o que diz respeito ao fator X senhores diretores no momento da revisão tarifária são definidos dois componentes do fator X a saber a componente que trata dos ganhos de produtividade o PD e a componente de trajetória de eficiência dos custos operacionais a componente T o componente PD ele tem por objetivo estimar os ganhos potenciais de produtividade de uma distribuidora em função da produtividade média do setor de distribuição do crescimento do mercado e do número de unidades consumidoras da própria distribuidora na revisão tarifária da Selesc o valor do componente PD 1,33% já o componente T do fator X tem por objetivo estabelecer uma trajetória nas definições dos custos operacionais regulatórios essencialmente trata-se de uma transição entre metodologias diferentes para definição do custo operacional eficiente na medida em que o valor dos custos operacionais definidos no segundo ciclo atualizados pelos ganhos de produtividade está contido no intervalo de custo operacional e eficientes definidos pelo método de benchmark não haverá aplicação do componente T para a Selesc a partir do reajuste 2013 será ainda apurado aquele componente que diz respeito à qualidade do serviço que é o componente que entra em vigor a partir de 2013 dessa maneira o valor do fator X a ser considerado no reajuste da Selesc até a próxima revisão tarifária é de 1,33% e alerta que o componente que entra em 2013 e sobre a parte final do voto senhores diretores diz respeito ao estabelecimento de DEC e FEC aqui eu chamo atenção para o gráfico 11 que está abaixo do parágrafo 56 onde mostra uma trajetória decrescente para a Selesc com valores de DEC de 15 horas e 66 em 2013 chegando a 12,43 em 2016 e de FEC uma tolerância de interrupção de 12,79 reduzindo para 10,25 em 2016 e cabe comentar aqui que no ano de 2010 a empresa pagou a título de indenização aos consumidores pelo fato de não respeitar o limite de qualidade o montante de 2,852,000 reais e em 2011 esse montante subiu para 6,415,000 reais eu acho que o gráfico demonstra bem isso onde em 2011 o limite foi o primeiro ano em que a empresa transgrediu fortemente o limite de DEC o apurado da concessão foi 17,15 não é desculpa perdão ela não chegou a transgredir mas chegou próximo do limite que é 17,66 nos outros períodos estava apurando bem abaixo com fúlculo nas considerações acima considerando que consta no processo número 48500 000 918 2012 dígito 96 e 48500 000 276 2012 dígito 25 voto pela aprovação de resolução homologatória na forma da minuta anexa com o objetivo com o objetivo de homologar os resultados da terceira revisão tarifária periódica da Celesc e aprovar os limites dos indicadores de continuidade DEC-FEC para o ano de 2013 a 2016 a ser observado pela Celesc voto ainda por determinar a SFF que proceda a abertura de processo administrativo específico com sorteio imediato de relator para que assegurado o contraditório e a ampla defesa com a devida instrução processual seja analisada a questão a saber se é devido ou não o componente financeiro preteado pela concessionária haja vista que o pedido foi apresentado muito após a aprovação da revisão tarifária relativa ao segundo ciclo é o voto senhores diretores Ok, discussão Só uma dúvida naquele gráfico do item 15 tabela 3 a questão dos contratos de suprimento porque tem contratos bilaterais tem uma redução do volume de energia nesse contrato de algo em torno de 10% e aí o valor houve um um aumento aqui no valor de 13% quer dizer o aumento no energia nova é compreensível na medida em que há uma substituição e um acréscimo de contratos mais caros e na questão de Itaipu também em função do comportamento do dólar imagino que a previsão que aqui foi colocada tem uma tendência de aumento que também que no passado a energia de Itaipu de alguma maneira contribuiu dado o comportamento do dólar para um IRT menor aqui aponta numa direção contrária o que reflete só o comportamento do dólar agora nos contratos bilaterais eu não compreendi porque que aumentou porque certamente não tem novos contratos aqui o que que aumentou o valor o preço da energia nessa proporção não consegui compreender 13% porque é de se esperar que ele tivesse um aumento da grandeza da variação dos índices que deve ser IPCA ou IGPM que atualiza esse contrato mas não ele teve 13% que é bem maior do que a variação do índice eu não compreendi esse ponto o que aconteceu Romeu nos contratos bilaterais você pode observar que houve uma redução do montante está lá em 2011 232 mil gigawatts hora e em 2012 208 mil gigawatts hora e a explicação se encontra no parágrafo 16 do voto em razão desse contrato com esse gerador a CESAM tendo em vista identificado pela nossa superintendência de estudos econômicos do mercado a CEM por não estar na atualidade o contrato regular ele foi expurgado e como esse contrato ele tinha um valor muito baixo com o expurgo dele representou um aumento no mix de contrato bilateral e é isso que justifica o aumento do valor em reais por megawatt hora no mix específico do bilateral você sabe exatamente porque foi expurgado porque o contrato não está regular agora tem que averiguar porque ele não está regular porque a SRL considera os contratos ele só considera os contratos validados pela superintendência de mercado tem que avaliar lá com o Fred o que aconteceu especificamente com esse contrato que não foi validado é uma pena que excluiu logo mais baixo ele é baixo mas podemos observar no gráfico 2 o gráfico pizza que os bilaterais representam 1% do mix então o título de representatividade mesmo ela é muito limitada e reduzida 1% Edvaldo é verdade pouco representativo bem outra questão que acho que está bem também endereçada que eu concordo com o encaminhamento que é essa questão da de endereçar para um a outro processo com a discussão devida a instrução mais completa dessa questão da diferença da base no processo tarifário do segundo ciclo já que no terceiro eu acho que de maneira também correta foi incorporado o valor correto na partida da base para fins de encontrar a base para o terceiro ciclo eu acho que está correto o procedimento porque aqui foi de fato um equívoco na informação do valor da base já que o valor correto não há dúvida de que é aquele valor que agora foi considerado para o terceiro ciclo mas essa questão do passado se cabe ou não cabe em que extensão essa recuperação do financeiro deve ser feita eu acho que é próprio fazendo um processo a parte também concordo com isso doutor Nelson eu vou aproveitar para adequar o texto da decisão ao nosso padrão eu ia ter que cobrar só cobrar pelo menos o índice o índice que foi muito sim André voltando ainda esse caso que o Romeu levantou lá do bilateral embora a representatividade seja muito pequena é bom depois olhar com a senha porque de repente a energia teve o suprimento foi pago e apenas o contrato não existia no papel é melhor dar um prazo para regularizar e entregar o contrato do que simplesmente excluir entendeu que às vezes a senha é muito só desconfio seja isso pode tratar no âmbito do recurso e se for isso eu concordo com o encaminhamento mais a frente regulariza e se promove o pagamento o índice global ficou menos 0,30 ok então em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator só falta chegar no local aqui do voto não só para olhar agora para chegar aqui que é difícil é parágrafo abaixo do parágrafo 8 o parágrafo 9 então você decidiu homologar os resultados da terceira revisão tarifária periódica da selec distribuição que resulta num valor médio de menos 0,32% no processo de revisão distribuído quando aquelas faixas foram colocadas lá no voto aprovar os limites indicador de continuidade de DECFEC para os anos 2003 e 2016 ser observado pela selecid distribuição e ainda a determinação constante do item 60 conforme lido pelo relator